Olá, pessoal da PlacarTV. Vamos agora falar da derrota do Santos para o Aldax no Chile por 2x1. Resultado esse que complica bastante a situação do Santos dentro do seu grupo na Copa Sul-Americana. O Santos depende mais só dele para se classificar para a fase seguinte da competição. O Santos tem que vencer os dois próximos jogos contra o Blumen na Vila Belmiro e também contra o Newells, que é o melhor time do grupo também na Vila, e ainda torcer por tropeços do Aldax e combinação de resultado. Mas o Santos poderia ter vencido esse jogo. Fez 1x0 com o Camacho, perdeu vários gols na sequência, poderia ter virado o primeiro tempo por 3x0. Não seria exagero nenhum, nenhum. Mas além de perder essa tonelada de gols, o Santos ainda tomou um gol no final do primeiro tempo. Por quê? Porque o Joaquim fez uma falta desnecessária, foi expulso e na cobrança dessa falta o Aldax acabou empatando o jogo. Veio o segundo tempo, com o jogador a menos, o Santos não resistiu à pressão que o time chileno fez aos jogadores do Santos, principalmente o jogador que estava com a bola. Dois, três jogadores marcando o homem da bola, o Santos não conseguiu respirar. O Aldax venceu o jogo por 2x1, o resultado foi justo, a atuação da arbitragem, muita gente saiu reclamando, não vi nada de errado, a expulsão do Joaquim foi correta, o Santos perdeu porque o Joaquim foi infantil. Essa é a realidade. E por falar em realidade, a realidade do Santos não é disputar três campeonatos. O Santos não tem elenco pra isso. Deve cair fora da Sul-Americana. E é até melhor, porque aí ele concentra as atenções no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro ele pode conseguir uma vaga pra Libertadores no ano que vem, se ele continuar jogando o que jogou. Especialmente no primeiro tempo dessa partida contra o Aldax, quando tinha 11 contra 11. e pelo que ele vem jogando nos últimos jogos, dentro da própria competição, dentro do próprio Campeonato Brasileiro. Se ficar bem colocado e conseguir uma vaga pra Libertadores, ele se garante também na Copa do Brasil do ano que vem. O que ele não está garantido, porque no Campeonato Paulista ele não conseguiu essa vaga. E a Copa do Brasil, embora seja um torneio doméstico, não seja um torneio em nível internacional, comércio ou americano, paga mais que o Santos precisa de dinheiro. Então, dessas três competições, vai ter que abrir mão de uma que se abra na Copa Sul-Americana. Mas não do jeito que foi, né? O Santos poderia ter vencido o jogo.